Detox Produções, o número 1 da NET Me trago um grupo com pedra Eu só quero um grupo com pedra Eu só quero um grupo com pedra Me trago um grupo com pedra Pedra, pedra, pedra Ai, tô muito nervundino Vão para o meu pó Lá tô muito nervundino Ô, Pérola, sua glosa Basta o meu pó, tá seco porque eu Volto pro Piaça do Solê Eu tô muito nervundino Com Lusato, Lusato, vou pro meu pau Lusato, vou só bater Vou te dar seu cafundada Me devolve meu paola Tu não te aguento, vai pro venta Seu garguloso, profindilho Me devolve meu pau Se não voto eu poder Vou te chutear Ô, Budisca Ô, Paizinho Paizinhola, tu diga Me devolve meu pau, tá seco se não voto eu poder Sou papagaia Me devolve meu paola Voto pro Piola Ô, Matias do Amazio Tais a engordar através do meu pó Olá Matias Eu vou te proteger isso Me devolve meu pau Nunca simulaste o meu pó Morro Eu não tenho que pegar o meu pó É que eu não pago em pedras Eu não pago em pedras Não aguento os familiares Trásga o meu pão Olá, eu tô com fome ouvindo Eu tô de sete meses que não como nada ouvindo Eu peço a pão, só vou pedir o meu papulo Nunca mais sei, porque o meu pão é sujo Diabo Santo Naste, por isso eu preciso de meu lugar Eu nunca quero porque és um gato negro Seu pão seco, não é? Seu empapçado, eu trago o meu pão Olá, não é? Traga o meu pão, chá, pão com pedra Traga, olha, eu vou te bater a pessoa Olha, comeram todos os meus pães por esquema Acabaram por esquema, o pão ideal, não é? Ah, seu mola, chama o basto mesmo O basto, adoro do cupido, não é? Ainda me lembras o meu pão burro, meno O que é que tu queres ouvir? Seu modelo, músico dos cremos É, esse é o papagaio, músico do gospel É, Miguel Willa Tás com muita fome, sou fomeado Vem que eu comer um pão burro, um mato inteiro Um pão com sete, um pão da bacia Pra fazer um lugar, seu gordo gerdado Seu modelo, seu pinguço É, seu engano agora, eu tenho um século de idade Seu mãe velho do Deus Mandem que toma chocapique, mandem que toma pão com chá Mandem que toma então mufete Eu só quero o meu pão com pedra Me entrega o meu pão com pedra Só quero comer pão com pedra Me entrega o meu pão com pedra Eu só quero o meu pão com pedra Olha-me agora, a mão com a piana Assim se despede Necessito em hamburgueses Sendo moda e caia Ao lado meu, não é? Já folia o homem do Kim Borgulho DJ Roupa Nova Seu feio, seu é nosso peto, não é? Geraldo vai a nossa equipa de serviço, não é? Bitox Produções Rei Deus Ave Pro Vem Gil Chocoteiro, nosso homem das fotos limpa Milandagem na filmagem João Pacongó Os 150 Coutor E o Papa João Do Colégio São Carlos E o Pico Zungado Nando Maiado Boss Banco Mundial O Fregas Produções Meu irmão da Luê E a tropa que serve em todos os dias Tiramos o pé do Geron O 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 Geron